O Goiânia tem um grupo jovem, mas no meio da garotada, jogadores experientes. Vitor é um deles. Aos 36 anos, o lateral vai ter uma sensação diferente. Enfrentar o Goiás, onde ele conquistou grandes vitórias. Pois é, vai ser uma situação diferente, que eu já vivi também, no início da minha carreira, quando eu jogava em Catalão. Sou profissional, vou encarar como encarei das outras vezes. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. O Goiás é o clube a ser batido no campeonato goiano, por tudo que ele representa, pelo tamanho que ele é, pela grandeza. Por voltar a Série A também. Mas nós estamos fazendo um trabalho bem feito. Espero que a gente possa fazer um grande jogo. Disposição não falta para o camisa 2 do Galo Carijó. Eu me preparei para chegar muito longe e com a idade avançada. Aqui para muitos já não serve mais, mas eu acho que eu aguento jogar. Na lateral esquerda, Romarinho. O jogador já conhece alguns companheiros. Graças a Deus, quando eu cheguei, já tem uns companheiros que jogaram comigo. Aí fica fácil adaptar. E graças ao mesmo clima aqui do Rio de Janeiro, espero fazer um bom campeonato para ajudar a minha equipe. O fato de enfrentar o Goiás, bicho papão do estadual, não assusta a rapaziada alvinegra. É, mas a gente também está montando uma equipe forte. O professor escolheu. A equipe está bem, a gente está treinando bem, forte. Espero fazer um bom resultado no domingo. Arthur Neto deve mandar o Goiânia a campo no domingo com Márcio, Vitor, Weverton Fogão, Tales e Renan Castro. Vinícius Matheus, Diego Fumaça, Alisson Tadeu e Edu Gaia. Felipe Zucca e Charles Chade. Outro